A gente continua com as notícias aqui da nossa região, um homem foi morto durante uma ação policial em Uberaba, segundo a PM. O suspeito foi pra cima dos militares armado com um facão. A Juliana Leal vai trazer os detalhes dessa ocorrência registrada hoje na cidade. Ju, boa noite pra você. Oi Lu, boa noite. Boa noite pra você que tá assistindo Cidade Alerta Minas. Como você disse, essa situação aconteceu agora à tarde, no bairro Jardim Califórnia, aqui em Uberaba. De acordo com informações da Polícia Militar, os militares foram chamados até o endereço porque, segundo testemunhas, esse homem de 53 anos, identificado como Eurípedes Nunes Ferreira, estaria ameaçando as pessoas que passavam nas ruas, entrando em residência sem autorização, realmente importunando as pessoas e ameaçando com esse facão. A polícia foi até o local e conversou com uma dessas testemunhas que disse, de fato, que esse homem entrou na casa dela sem autorização, ameaçou o sobrinho, menor de idade que estava, dentro da casa e depois fez a mesma coisa em outras residências, Lu. No momento que os policiais estavam lá, esse homem estava na casa de uma vizinha, na parte dos fundos, deitado em um sofá. A polícia militar, então, começou a conversar com ele, os militares pediram que ele se levantasse para que eles fizessem as buscas. O homem se negou várias vezes a se levantar, até que, em um determinado ponto, ele levantou, foi atrás do sofá, pegou o facão e partiu para cima dos militares. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais tentaram evitar, tentaram contê-lo. Primeiramente, um militar teria disparado pelo menos seis balas de borracha no Eurípedes, nesse homem. Como, mesmo assim, o homem não foi contido, ele continua ameaçando de morte esses militares. Um dos policiais sacou a arma de fogo e atirou no Eurípedes. Foi apenas um disparo, segundo o boletim de ocorrências. Eurípedes Nunes Ferreira morreu no local. Nenhum dos policiais se feriu, Lu. Lembrando que essa ocorrência ainda está aberta, o que significa que a polícia militar ainda está fazendo as diligências, o atendimento e qualquer novidade. Nós trazemos essas informações aqui no Cidade Alerta Minas, Lu. Muito obrigada, Ju, por essas primeiras informações.